Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos descobrir por que escolher Amarante para morar aqui no norte de Portugal. Por que Amarante é uma ótima opção para viver em Portugal? Olá, eu sou Silvério Kis e hoje vamos explorar o encanto e os motivos que tornam Amarante uma boa opção para viver. Mas antes de mergulharmos nessa incrível viagem, quero fazer um pacto com você. Quando sentir que está a gostar dos conhecimentos que estou a compartilhar, peço que deixe o like, pois aqui no YouTube isso não é apenas um gesto, é o nosso passaporte para criar mais conteúdos. Localização. O conselho está localizado no vale do rio Tâmega, a cerca de 60 quilômetros do porto. É uma cidade rodeada por belas paisagens naturais, incluindo montanhas, florestas e campos agrícolas. A cidade é um ótimo lugar para quem procura um estilo de vida mais próximo da natureza. Distância e transporte. Como chegar? Está localizada estrategicamente entre o litoral e o interior norte de Portugal. Oferece excelentes opções de transporte para quem deseja visitar a cidade. Aqui estão algumas maneiras de chegar a Amarante. De carro. Se você estiver a chegar ao norte de Portugal, pelo aeroporto San Francisco Sá Carneiro, no porto, a opção mais rápida é utilizar o carro, seja um táxi ou veículo próprio, e seguir pela A4. São aproximadamente 59 quilômetros de distância, o que leva cerca de 37 minutos para percorrer. Para quem vem de outras regiões de Portugal, existem outras autoestradas que podem ser consultadas em um mapa para calcular o custo e a distância do trajeto. De autocarro. O ônibus. A Amarante é acessível a partir de qualquer região de Portugal ou Espanha, utilizando a rede de autocarros expresso e da roda norte. Se você chegar pelo aeroporto Sacaneiro, no porto, você pode utilizar o metro ou autocarro para chegar ao centro do porto, mais precisamente no campo 24 de agosto, onde poderá apanhar um autocarro para Amarante. De comboio. Você também pode optar pelo comboio, utilizando a linha urbana de comboios Porto Marco de Canaveses, partindo da estação São Bento, no porto, e indo até a estação ferroviária de Vila Meã, que fica na freguesia de Amarante. A viagem levará cerca de 57 minutos. A partir de Vila Meã, é fácil chegar ao centro de Amarante de carro, táxi ou usando a rede de transporte público, que geralmente leva de 20 a 30 minutos. Estilo de vida. Amarante é uma cidade tranquila e descontraída, rodeada por belas paisagens naturais. O centro histórico da cidade é o Encanto, com suas ruas sinuosas, casas de pedra e monumentos históricos. A vida é perfeita para quem procura um estilo de vida mais slow. A cidade oferece uma variedade de atividades ao ar livre, como caminhadas, passeios de bicicleta e pesca. Também há uma forte cultura local, com música, dança e gastronomia tradicionais. Se você está procurando um lugar para relaxar e desfrutar a vida, Amarante é o lugar certo para você. Educação básica e secundária. Amarante oferece uma ampla rede de escolas públicas e privadas que atendem à educação básica e secundária. As escolas públicas são gratuitas e oferecem um ensino de qualidade. As escolas privadas oferecem uma variedade de opções educacionais, incluindo programas bilíngues e internacionais. Escolas públicas. Escola básica e secundária de Amarante é a maior escola pública de Amarante, com cerca de 2 mil alunos. Oferece educação básica e secundária. Mercado de trabalho. As principais oportunidades de trabalho estão nas seguintes áreas. Indústria, que é um centro industrial importante, com indústrias das áreas de metalurgia, têxtil, calçado e madeira. Serviços. Áreas de turismo, comércio, saúde e educação. Agricultura. É uma região agrícola, com produção de vinho, azeites, frutas e legumes. Aqui estão alguns exemplos específicos de oportunidades de trabalho. Indústria. Engenheiros, técnicos, operadores de máquinas, trabalhadores fabris e etc. Serviços. Vendedores, assistentes de hotelaria, profissionais de saúde, professores. Na agricultura. Agricultores, trabalhadores rurais, especialistas em viticultura. Custo de vida. Os custos de vida em Alarante são relativamente baixos, quando comparado com outras cidades portuguesas de tamanho semelhante. O custo médio de uma habitação, por exemplo, é de 660 euros por mês. O que é inferior ao custo médio de habitação de Lisboa, 900 euros, ou Porto, 800 euros. Os custos de alimentação também são relativamente baixos. Um orçamento mensal de 450 euros, sendo suficiente para uma família de quatro pessoas. No entanto, existem alguns custos que podem aumentar o orçamento de uma família. Por exemplo, o custo de transporte público e o custo de habitação. Além disso, os custos com saúde e lazer podem variar de acordo com os hábitos pessoais de cada família. De forma geral, os custos de vida em Alarante são relativamente acessíveis, o que torna a cidade uma opção atraente para quem procura uma vida mais tranquila com um custo inferior. Aqui estão algumas dicas para reduzir os custos de vida. Procure uma habitação com bom preço e qualidade. Cozinhar em casa em vez de comer fora. Utilizar transporte público ou caminhar em vez de usar o carro. Fazer compras em supermercados locais. Aproveitar as atividades culturais gratuitas ou de baixo custo. Com um pouco de planejamento, é possível viver confortavelmente em Alarante sem gastar muito dinheiro. Quais são as grandes vantagens e desvantagens em morar na cidade? Vantagem. Qualidade de vida. É uma cidade de excelente qualidade de vida. Um lugar seguro, com uma população hospitaleira e uma forte cultura. O custo de vida em Alarante é relativamente baixo, especialmente comparado com outras cidades portuguesas. O clima. Tem um clima agradável, com verões suaves e invernos a menos. Paisagem. Alarante está localizada em uma região de grande beleza natural. A cidade é cercada de montanhas, rios e florestas. É um centro econômico importante, com uma variedade de oportunidades de emprego. Está bem localizada. Há apenas uma hora do centro do Porto, a segunda maior cidade de Portugal. Desvantagem. Língua. Brasileiros e portugueses falam a mesma linha, mas existem algumas diferenças no sotaque que podem dificultar a compreensão. Os portugueses do interior, em particular, tendem a falar com o sotaque mais marcado, o que pode ser difícil de entender para os brasileiros. Contudo, com um pouco de prática, os brasileiros podem aprender e entender o sotaque português. No entanto, pode-se levar algum tempo para se acostumar com as diferenças. Adaptação cultural. Portugal tem uma cultura diferente do Brasil. Os brasileiros que se mudam para Portugal podem precisar de algum tempo para se adaptar. Isolamento é uma cidade pequena, com uma população com cerca de 50 mil habitantes. Os brasileiros que preferem viver em uma cidade grande podem se sentir isolados. Amarande é uma cidade encantadora, que oferece uma ótima qualidade de vida. É uma ótima opção para quem procura um lugar tranquilo e conectado com a natureza, mas que também oferece oportunidades de emprego e educação. Muito obrigado por assistir mais este vídeo. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre morar em Portugal.